A última pergunta pra Alfredinho aqui, ó. Olha quem é. Mário Quaranta. O Marinho, Kleber. Boa. O Marinho Quaranta perguntando pro Alfredinho. Alfredinho, tem pastel de carne seca no teu bar? Para nada. Ô, p*** que pariu. P***, para de perguntar, p***. Caralho, ele já passou. Aí, tô, mano. Ele já falou que não tem pastel de carne seca lá, cara. Ele é um monstro, né? Mas então põe, p***. Ô, mano. Coloca no cardápio logo essa p*** pra parar com a sua pergunta. Ô, mano, o Guto. O Guto falou assim. Espera aí, espera aí. Ô, mano, por que velho corujo? Então, ô, Benji. Isso é uma lenda urbana em Deatuba. Que o velho pousa num pau e arregala o olho. Então, tipo... É o papo que rola em Deatuba. E, ô, Fredinho, o dia que faltar a luz no teu bar, chama o seu Silvio aí também, porque ele tá acostumado a subir no poste e mexer com força, viu? Ô, Fredinho, o Rodrigo Romão pergunta pra você. Tem pastel de carne seca com queijo? Então, fala o que você vai fazer, Alfredo. Fala pra ele. Fala pra ele que tá aqui o queijo dele, pinturado aqui. Tanto que ele falar, fazer pastel de carne seca. Pra esses caras tomarem o c***, né? Ô, Benji, você quer mandar um abraço pra alguém, velho? Eu quero mandar um abraço pra um amigo aqui, pro Leandro Rodolfo Pires. Ele recebeu bem o Marcão ontem, amigo do Marcão. Um abração pra ele, um abração pra todo mundo aí. Pro pessoal, pro Tiago, pros amigos do Tiago. Olha aqui, ó. Pra esse caboclo aqui, ó. Que é o cachorrão, ó. Cachorrão. Cachorrão. E o Alfredinho, que é meu amigo, né? Um abraço pra eles aí, que faz um dia. E hoje nós estamos tristes também, velho. Desemprego pegou com força e dá a tuba, hein? Que pariu, hein? E o Antônio, nós estamos tristes também, que morreu um grande amigo nosso aí, deu da bola, sabe? Lucas. Ele vai no enterro agora, você acredita? É foda. Pô, depois de tudo isso, vocês vão no enterro, velho. Ô, velho, isso tá de sacanagem. Vocês estão aí bebendo, comendo churrasco, falando uma pá de m****. Vocês vão pro enterro, cara? Vai, vai sair daqui e não entenda. Amigão nosso. O Rafael Araújo. Não, não. Até me vindo pra caralho. Amigo meu, cara. Ai, que bosta, velho. Você fala umas coisas sérias aqui, se você vai... Vai pra... Vocês vão no velório do cara, todo mundo bêbado. Dá pra perceber que vocês sentiram muito a morte dele. Dá pra perceber. Isso porque estão fazendo churrasco, né? Não. E numa dessa, velho. Ô, Clebão, estão tudo bêbados. É capaz de um pegar na alça do caixão e derrubar o homem ainda. É, primavera. Jogou notícia também, jogou comigo, né? Meu, pode falar, cara. Não dá pra terminar, meu. Ô, velho. Você tá de sacanagem. Vocês ficam duas horas falando uma pá de m****, zoando, e no final você fala que vocês vão pro enterro, cara. Vai, vai. Todo mundo aqui. Amigão nosso. Morreu sambando. Dentro do bar. Dentro do bar. No bar do Alfredinho? Não, morreu no bar da... Vai se... Morreu no bar da séria. Coitado. Morreu sambando. Morreu alguém no bar do Alfredinho aí ou não? Tá bom, tá bom. Um, só. Ô, Alfredinho, você também vai no enterro? Claro que eu vou. Amigo meu, pô. Amigo meu. Agora pode falar. Agora é no chat, velho. Os caras só falam do enterro, cara. Os caras... Esses são foda, né, cara? É, foda. Os caras... Os caras... Os caras ajudam de nós, cara. Se eu falo a verdade, os caras deitam a palma assim. Não gosto, cara. Viu? Olha o cara do chat. Ô, velho. Ô, velho. Mas deixa de falar, cara. Pô, depois de tudo isso, você fala sério que você vai pro enterro? Você quer que a gente fale o quê? Vai mesmo, tu vai. Ó, ó. Aí o cara já manda... Eu, vejamim. Eu, vejamim. O velho. O velho é meio carpideira mesmo. Ele não pode ver alguém morrer que ele deve querer ir lá. Porque ele curte uma enterrada mesmo. Ó, agora os caras tão mandando o chat do enterro, velho. O pequeno designer manda o superchat. Comeu pastel de carne seca, morreu. Os caras não gostam, né? Ó, cês tão vendo o chat, ó. Os caras só tão falando do enterro, cara. Ó, os caras falam, Fredinho, leva um pastel de carne seca. Os caras são sacana, velho. Ah, ô, velho. Pô, como é que cê fala um negócio desse, cara? Não, eu tô falando sincero com você, né? Vamos sair daqui. Tava no enterro do meu amigo Luquinha. Cuidado. Morreu, eu vou dizer o quê? Cuidado dele. Nós sentimos falta dele. Ele é gente boa demais. Quantos anos tinha o Luquinha? 68 anos. Mas o que aconteceu? Infarte? É, infarte. Tava sambando lá. Nós fomos no jogo ontem. Teve o final do campeonato aí. Aí, se divertindo, pau, morreu. Mas que Deus o tem, então? Deus o tem. Gente boa. Mas vou te falar, quem assiste a gente, velho, é tão filha da mãe, velho? Olha o chat, velho. Dá uma olhada. Os caras não tão perdoando, velho. Olha lá. Só vem coisa do enterro, velho. Certo. Aqui, assim, quem criou essa careca que tá do lado aí, ó. Os caras tão perguntando, velho, no chat, se ele vai ser enterrado em Tu. Já que é próximo de Dayatuba, né? Vou falar quem vai enterrar em Tu também. Meu, meu, deixa eu te falar, velho. Olha o chat, velho. Caralho, eu tô falando a verdade, cara. Eu podia mentir pra você daqui que ele ia fazer... Vai comer uma coisa aqui, mas vai no enterro, cara. Morreu, coitado dos Luquinhos. Morreu, velho. Eu gosto muito dele, da família dele. Gente boa demais, né? Juro por Deus, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi a galera se divertindo com o enterro, velho. Isso é maldade, velho. Olha lá, é maldade. É, mas segunda... É maldade. Divertindo no enterro do Palmeiras também. Ninguém vai vir, né? Meu, meu. Eu não vou ler o chat. Eu não vou ler as mensagens do chat porque eu não tenho coragem, velho. Então, Benjamin, não leia, cara. Vamos respeitar a morte do nosso amigo. Os caras não respeitam nada aqui, essa p*** de gente, cara. Mas é que vocês estão fazendo churrasco, cara. Corra, é difícil respeitar, né, velho? Vocês vão tudo bêbado com o velório, pô. O Alfredinho rindo desse jeito aí. Olha o Alfred e a filha... Já dá live que nós viemos na casa do Marco Nedrotti. Já tava com... Aí, infelizmente, nós perdemos o nosso amigo ontem. Aí aproveitamos, tá? Mas vamos beber ele também, velho. Com certeza. Olha o bebê ele, velho. Olha o bebê ele, velho. Porque ele tá no céu também. Gente muito boa. A família dele é muito boa. Você não bebe ele? Então, vamos beber ele que é bom. Até eu não bebo lá do velório. Eu vou tomar uma cerveja, velho. Deus abençoe. Mas é muito engraçado. É sacanagem que os caras tão mandando, velho. Eu não tô lendo nenhum ao vivo. Mas eu tô lendo aqui, velho. Ó. Eu tô vendo aqui também, ó. Tô vendo aqui que os caras tão mandando. Tô vendo. Ela falou que o cara... O cara morreu de leptospirose. Leptospirose. É leptospirose. Eu chego no barco Alfredinho, né? É, o barco Alfredinho é mijo de rato, né, velho? É desse pro rato. Ai, tomado. Agora não te molhou porque... Cuidado, meu amigo, que eu vi um pastel. Eu me caí de ser, cara. Ah, p***. Pariu, cara. O que que eu fui falar de queira, cara? É, você tá brincando. Eu vou com o nome. Agora, cara. Falou pro bebê. Agora sabe o que aconteceu? Esse careca vai falar tudo lá e bebeu. Olha lá. Correu o amigo. Eu fiquei triste, cara. Eu chorei hoje. Agora você... Olha só a p*** aqui, esses caras. Mas, p***, você que falou o bagulho, velho. Entendeu? Os caras sabem, não sabem levar na brincadeira. Olha o que eles estão falando aqui. Eu fui a guia desses lazarentes. Vai, morreu de leptospirose. Olha lá. Vai lá. O freio deu a bêbora. Olha lá. Presta um desserviço do inteiro. O que é isso? A vida do São Paulo e do Curitiba lá vai dar um problema nesse inteiro, né, cara? Coitado um pouquinho, né, cara? Ele tá no céu falando só que perpétuo. Que os caras tá... Ai, c***, velho. Ó, e o pior, cara, é que eu quero terminar aqui. Mas as pessoas não deixam, velho. Viu? Até que hora que você vai ficar aí? Eu tenho que trabalhar ainda, bababudo. Não, mas você não vai no enterro? É, o corpo vai chegar nas duas horas. Mas tem que ir lá, ó. Duas horas. Não, mas sempre atrasa, pô. Não, é atrasa. Mas não, o enterro é às quatro. O corpo chega agora, às duas horas. Mano, olha esse chat, mano. Só tem vagabundo nesse chat aí também, velho. Mas, ô, mano, ô, mano, eu falo pra você. A gente não presta, ok. É verdade mesmo, aqui só tem lixo. Mas quem assiste a gente é pior, cara. Ó, é verdade, velho. Ó, Aline Mardegã, Benja, no bar do Alfredinho. Ó, tem pastel de carne de gato. Ó, os caras tão falando cada coisa, eu não tenho coragem de ler, velho. Ô, velho. Os caras tão aloprando, velho. Não pode, eu entendo o seu amigo. Viu, esses caras que tá aí, fala pra eles que têm coragem de falar na minha frente que tão faltando com desrespeito pro meu amigo do cubo na porrada, esses caras. Tomando o cu desses. Não, os caras tão pegando pesado mesmo. Tem uns aqui que não dá pra ler, não, mano. Não é ou não? Não, não, uns não dá pra ler nenhum, cara. Falou que comeu o pastel da Fredinho e morreu. Ai, pô, mano. Olha, os caras é p***, né? Tá vendo, velho? Você falou uma bosta aqui, né? O negócio aqui é o negócio pega. Vai ficar semana. Ah, mas vocês queirou os caras também, velho. Você deu munição pros caras, você tá ligado? Ô, velho, aqui é igual cadeia, mano. Você não pode vacilar, mano. Se vacilar já era, mano. Essa aí, eu e o Alfredinho passamos o recibo a tua, hein? Que f***. O problema vai ser? É, não, amor. Tchau. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau. O Alfredinho já foi embora. Ô, velho, ô, velho. Você foi bem o jogo inteiro, velho. No final, você vacilou. Você perdeu o pênalti no final, velho. É, mas eu perdi. Eu fui falar a verdade, né? Eu não sei mentir, cara. Fui falar a verdade e tomei na tarraqueta. Não, dá uma olhada aqui, ó. Não dá pra... É tanto chat, ó. Tanta mensagem que não dá nem pra ver. Olha lá. Olha lá. Não para, cara. Ô, velho, ô, velho. Você já tinha visto um negócio desse? Essas pessoas tirando sal de um enterro, cara? Não, eu achei que falta de respeito nesse pedaço. Mas eu nem ligo. Eu fiquei chateado, velho. Eu também fiquei. Ô, velho, não sou eu. Você tá vendo? Olha lá. Os caras me deixam terminar a live. Olha o Kramer. Não tem como levar a sério essa p***. Olha os caras. Presunto defumado. Caralho. Meu amigo. É foda, é foda. Fico morrendo. Você prestou um desserviço agora no final do programa, velho.